Baby, eu não posso entender mais Essa mudança é o que me faz Querer deixar tudo pra trás Eu juro, não aguento mais Baby, eu não posso entender mais Essa mudança é o que me faz Querer deixar tudo pra trás Eu juro, não aguento mais Baby, eu não posso entender mais Essa dor é demais pra mim 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 Baby, eu não posso entender mais Essa mudança é o que me faz Querer deixar tudo pra trás Eu juro, não aguento mais Baby, eu não posso entender mais Essa mudança é o que me faz Querer deixar tudo pra trás Eu juro, não aguento mais Baby, eu não posso entender mais Essa mudança é o que me faz Querer deixar tudo pra trás Eu juro, não aguento mais Baby, eu não posso entender mais Baby, eu não posso entender mais